Denilson de Oliveira Araújo, ou Denilson Show para os mais íntimos, é natural de diadema e começou a carreira no São Paulo. Dono de uma perna esquerda bastante habilidosa, logo despontou com seus dribles desconcertantes e foi parar na seleção brasileira, onde conquistou Copa América, Copa das Confederações e Copa do Mundo. Transferiu-se para o Betis como a contratação mais cara da história do futebol e ainda vestiu as camisas de Flamengo, Bordeaux e Palmeiras, entre outros. Hoje, comentarista de TV e aos 40 anos, é o desafiado da vez no Globoesporte.com. O jogo começa com seis perguntas diretas, sem alternativas. As três primeiras, fáceis, valem cinco pontos cada. Depois, são duas de nível médio, valendo dez pontos cada uma. E por fim, vem a pergunta difícil no valor de 15 pontos. Em seguida, no Você Mais Dez, o convidado tem que escalar um time que atuou ao seu lado em determinada partida. Cada acerto vale dois pontos, totalizando 20. Na terceira etapa, entrevistas concedidas ao longo da carreira são relembradas, e o participante deve acertar o que disse em duas ocasiões diferentes. Cada uma vale dez pontos. Para fechar, também valendo dez pontos, a missão é dizer o que acontece a seguir em determinada cena que será pausada. Então vamos lá, o desafio está lançado. Será que alguém consegue atingir a pontuação perfeita? Estamos aqui com o Denilson Show, bem participado do Jogo da Memória. Ele que é estrela de clipe de pagode agora, né cara? Como é que é esse momento agora de... Eu sou artista agora. Popstar. Artista, artista. Eu recebi o convite do Turma do Pagode para participar da música Cobertor de Orelha. E eu sou um fanático pelo pagode, pelo samba, enfim. Aceitei de imediato pela amizade que eu tenho com os caras e a repercussão foi muito legal, positiva. Um sonho por um dia. Apesar que o samba não me traz boas lembranças, mas enfim. Mas enfim, não vamos entrar nessas ideias. Seu primeiro gol na Copa América de 97 para a camisa da Seleção Brasileira. Foi na goleala por 7x0 sobre o Peru na semifinal. Qual era o número da sua camisa? 20. Camisa 20 e o meu gol foi com a perna direita. Foi no comecinho do jogo, não é mesmo? Antecipando, se eu não me engano, o Cafu que cruza a bola. O Cafu cruza a bola e o zagueiro vai, tipo, dominar ela e eu chego por aí fazendo o gol com a perna direita. Baita time aquele, né? Tinha só Romário e Ronaldo no ataque também, né? E o Denílson, né? É, claro. Como você viu, você é a banda ali. Um dos seus lances mais marcantes que a galera do YouTube adora compartilhar é aquela caneta no Arce. Brasil e Paraguai eliminatórias. Quero saber em qual estádio foi esse jogo? No antigo Olímpico de Porto Alegre. É o antigo, né? Porque agora é Arena Grêmio e tal. No antigo. A minha intenção não era nem dar a caneta. A minha intenção era jogar a bola pra bater nas pernas dele e pra escanteir. Porque eu tava numa situação, numa sinuca de bico ali, não tinha pra onde sair. Então quando eu vejo ele vindo, eu falei, pô, eu vou fazer o movimento da caneta, mas jamais eu imaginaria que seria plasticamente tão bonito, né? E aí a bola passa gostosinho, papai. E se você tinha entrado, tinha dado passe pro Rivaldo fazer o 2x0. Isso, uma jogada individual também. Você entrou no lugar do Marcelinho Paraíba, que era na época um ídolo do Grêmio ali. Isso. E a galera vaiou na hora que você entrou. Você lembra disso? Então, é lógico que eu lembro, pô. E aí eu fiquei na dúvida, eu falei, pô, porque eu entrava normalmente num segundo tempo dos jogos, assim, era coisa de, sei lá, 10, 15 minutos, a torcida já começava a gritar meu nome e tudo mais, papai, papai, o Felipe me chamava e eu entrava nos jogos. Lá em Porto Alegre, a história foi a mesma, mas só que quando eu fui pra entrar em campo, que eu me liguei que eu falei assim, caramba, a torcida tá me vaiando? Nunca tinha sido vaiado. Mas aí a hora que eu, eu lembro que a hora que levantou a placa e que saiu o número do Marcelinho, aí que eu pensei, eu falei, caramba, tá vaiando a substituição, pra quem tá saindo, não quem tá entrando. Tanto é que quando eu entrei, aplaudiram. Você teve 19 jogos com a camisa do Flamengo, eu quero saber, quantos gols você fez pelo Flamengo? Jogos oficiais. Jogos oficiais? Eu acho que uns 4. Perfeito, Denilson. Uns 4? Uns 4, não. 4. Fiz 4 gols mesmo? 4 gols. Eu chutei. Eu falei 6 porque eu... Quando eu falei oficial, você diminuiu um pouquinho. É, não, 4 porque eu lembro, eu não lembro de todos, mas eu fiz um gol, eu não sei se foi pela Sul-Americana, ou enfim, mas fora de casa também, não vou lembrar. Chile. É, de fora da área que eu chapei com a perna esquerda. Eu tava bem pé da vida naquele jogo ali, por algum motivo, que tanto é que eu nem comemoro muito o gol, porque eu tava bem bravo com alguma situação que eu não lembro. E depois eu acho que eu fiz alguns gols no Maracanã. Eu fiz um contra o Goiás no Maracanã. Também bem bonito. Saí na frente do goleiro, chapei forte assim, bem... É, fiz alguns gols. É 4 gols. E esse time é engraçado que ficou conhecido, né? Era um time muito bom, assim, tecnicamente, mas era o quê? O time dos churrasqueiros, não era isso? Não, a gente fez um churrasco, que deu ruim pra caramba. A torcida levou placa? Não, que deu ruim, porque assim, o time tava indo mal e a gente resolveu fazer um churrasco, pô, com fraternização, enfim. Uma festa nossa, pra tentar, sei lá, mudar um pouco do clima do time e tudo mais. E aí o tiro saiu pela culatra, né? Porque a imprensa descobriu, muitos fotógrafos e tudo mais. Aí no dia seguinte, cara, em todos os jornais, a festa, enfim. Foi assim, um caos pro Flamengo. Eu lembro que eu cheguei com o meu carro ali na Gávea, cara. Logo de manhãzinha, assim, muita gente. Muita gente mesmo. Mas assim, exaltados, né? Eu falei, caramba, o que que aconteceu? Olha que eu entro dentro do vestiário, pô, todo mundo cabisbaixo e tal. Eu falei, rapaziada, porque eu sempre chegava zoando e tal. Rapaziada, o que aconteceu? Pô, tu não viu o jornal? Falei, pô, não vê o jornal? Não vê o jornal não, mano. Não vou falar o nome do jornal, mas enfim, tava na capa do jornal. Assim, fotos, sabe assim? Eu falei, caramba, batataçou. Contra qual clube você fez seu primeiro gol com a camisa do Betis? Ah, nossa, aí você me pegou. Não lembra? Não lembro. Chuta aí, mete a canhola. Contra qual clube eu fiz meu primeiro gol contra o Betis? Contra o Valladolid? Errou a primeira. Foi contra o Racing Santander, no empate por um a um. Lembrou do gol, não? Não lembrei. Primeiro erro, tava 100%, mas vamos lá, recupera a confiança. Você sabia disso? Você foi o último jogador a tocar na bola na final do Penta? Sabia disso? Quem tocou a bola pra você antes? Quem tocou a bola pra mim? Quem foi o penúltimo? Caraca, velho. Quem tocou a bola pra mim? É. O Roberto Carlos? Eu também. Juninho Paulista? Juninho Paulista. Juninho Paulista. Juninho Paulista. Juninho Paulista. Mas não ganhou o ponto. Lembrou? Eu ia falar do Juninho Paulista. Se eu não me engano, foi um lance que eu toquei a bola pra ele de calcanhar. Eu toco a bola pra ele de calcanhar e vou pro meu lado esquerdo. Aí eu acho que ele vai e devolve a bola pra mim. E aí eu faço o drible com o... Eu esqueci o nome do jogador alemão lá, que é o Moreno, né? Aí ele faz a falta. E aí o juiz acaba. Tanto é que quando ele apinta a final do jogo, achei que ele tinha dado a falta. Você acabou o pinta no chão, né? É, é, é. É Penta! É Penta! Acabou! Viu? Denilson. Eu quero que você me diga o nome de pelo menos um dos quatro turcos... Filho da mãe. Que correram atrás de você na semifinal da Copa de 2002. Filho da mãe, cara. Tem o Denilson Day, não tem? Você já não viu isso pra caramba? Vi pra caramba e vejo foto, recebo vídeos no Instagram direto, nego, postando. Pô, uma alegria imensa, né? Depois de tantos anos, né? As pessoas lembrarem do lance e tudo mais. Agora, cara, não lembro de nenhum. Ó, vale o primeiro ou o segundo nome de um chuta e... Primeiro que eu não vou saber nem pronunciar, né? Nome turco, né? E eu não consigo, cara, lembrar nem os números, velho. Dos caras. Os números eu posso te falar pra dar uma dura. 25? Não, é 3, 5, 8 e 13. Não vou lembrar, esquece. O nome esquece. Vou lembrar. Nada? Não lembro. Fala um aí, fala um. A pergunta difícil segue invicta aqui no Jogo da Memória. Vamos falar, vamos lá. O 3 era o... Também não sei pronunciar. O pior que é o lance, cara. O pior que é o lance que tá toda hora aí, cara. Vacilei. Eu, quando eu fico, eu tenho um telefone, o Denilson dele deve ter falado. Não, mas com certeza vão me entrevistar outras vezes, vão me perguntar e eu vou pegar o nome pelo menos de dois. Vamos lá, o 3 era o Bulenck Korkmaz. Ah, esquece. Como é que eu vou lembrar o nome dos caras? Se der um filho, eu vou dar o nome. Bulenck Korkmaz. Korkmaz. O 5 era o Alpay Ozalan. Olha o pai, dá pra lembrar. Você dá o pai. Alpay Ozalan. Esse aqui é o melhor. Tugai Kerimoglu. Pô, Tugai. E o 3 era o Muzi Izete. Ah, dá pra lembrar do Izete, o goleiro do meu parceiro. Mas posso falar? Não ia lembrar nunca o nome dos caras. Mas a partir de hoje, se alguém for... O pai, eu vou decorar o pai e o Izete. Eu vou pegar esses aí. Eu quero que você me fale os outros 10 jogadores que começaram jogando. São Paulo 3, Corinthians 1. Sua despedida de São Paulo. Final do Campeonato Paulista de 1998. Título do São Paulo. Rogério Senne. Certo. Ele vai estar em todas. Rogério Senne. Zé Carlos. Certo. Bordão. Errou. Errou primeiro. Mas não era o Bordão? Não era o Bordão? Marcio Santos. Ele machucou. Certo, Marcio Santos. O zagueiro que você errou... Ele tinha machucado, ele tinha saído e entrou o Bordão. Não foi nesse jogo ou foi no primeiro jogo? Acredito que nesse jogo. Eu falo que era outro zagueiro. Mas aí já não vale. Já errou o Bordão. Tá bom. Então errou o Bordão. Aí vai o Serginho. Serginho. O outro zagueiro era o Capitão. Fabiano Alexandre. Aí jogou... Aí jogou eu. Jogou o Raí. Correto. França. Falta um. Jogou eu, Raí, França. Falta um, né? Falta um no meio aí. Ah, o Aris Zabal, pô. Errou. Não é o Aris Zabal? Você sabe? Eu não lembro. Carlos Miguel. Nossa, mano. Depois que eu falo vem aquela memória instantânea. Mano, Carlos Miguel, cara. Ele tá leitão agora. Carlos Miguel. A reportagem da Globo foi até o São Paulo pra falar sobre você. Foi falar com o preparador físico, foi falar com o treinador, foi falar com todo mundo. E nessa reportagem, Muricy Ramalho... Um treinador. ... falou o seu apelido no São Paulo. Na época eu quero saber qual era o apelido que o Muricy falou. A gente tem a matéria, a gente vai mostrar, inclusive. Qual era o apelido? O Muricy? Eu lembro dessa matéria, cara, no Morumbi. O meu apelido era Gaguinho. Lá em Diadema. Aí eu vou pro São Paulo. O que o Muricy falou? Exatamente. O que ele te chamava? Os caras me chamavam de morcego. Então provavelmente o Muricy deve ter falado isso. Porque é morcego. Ele falou morcego. Muricy falou morcego? Por que o apelido dele é morcego, hein? Só olhar pra cara dele. Eu era muito magro e a gente num jogo de seleção, assim, naquela recuperação de jogador depois do jogo, eu de sunga e o Cafu me chamou do outro lado da piscina e eu comecei a gesticular pra ele que tipo, não vou e tal, tal, tal. E aí apareceu essas minhas costelas de ser magro, né? Aí de longe ele gritou, parece um morceguinho, parece um morceguinho, asa aberta, tal, tal, falou assim. E aí pegou. Isso aqui no ônibus do Penta, Fátima Bernardes foi no ônibus da seleção, a musa da Copa. A musa da Copa. E ela aqui, não sei se dá pra ver, ela tá te dando uma bronca. O que a Fátima Bernardes falou e o que você falou ali, né? É, essa aí a gente já voltando pro hotel depois de ganhar o campeonato do mundo, né? O Penta Campeonato do Mundo. E aí ela tava entrevistando, não lembro quem, se era o Ronaldo ou o Rivaldo, enfim. Ela tava entrevistando alguém e eu, pra variar, zoando pra caramba dentro do ônibus. Fui meio que interromper a entrevista, eu falo alguma coisa e ela falou, tipo, dá um tempo que eu tô entrevistando, algo assim. Ela me deu meio que uma bronca, assim, sabe? Tipo, o Denilson, o Denilson como sempre atrapalhando as entrevistas, algo assim. E eu, é, beleza. Fica tranquilo. Foi mais ou menos isso. Eu pedi desculpa? Denilson, atrapalha, por favor. Desculpa. Na próxima vez que você estiver jogando, eu também vou entrar em campo pra atrapalhar. Tá bom, desculpa. Vou fazer que nem aqueles tu que estão correndo atrás. Tá bom, desculpa. Bom menino, quietinho aí. Que instrumentos você tocava? Eu tocava o Tantan. Tantan? O Tantan. Tocava bem ou enganava só? Tocava bem, mas quando o Ronaldinho Gaúcho deixava. Bicho de fominha do caramba, filho. O Náutico vai tocando a bola dentro do campo de ataque, mas não encontra o espaço pra criar a jogada mais perigosa. Aí é o Martinez que pega a bola. Martinez, meu parceiraço. O que acontece? O Martinez pega a bola, ele toca no Valdívia. Ele toca no Valdívia, eu tô com a 19 aí, aberto do lado esquerdo. O Martinez rouba a bola, toca no Valdívia no meio e eu já saio em velocidade pelo lado esquerdo. Eu lembro disso aí porque foi um dos gols mais bonitos que eu fiz. Aí eu saio em velocidade pelo lado esquerdo, o Valdívia lança a bola. Tá eu praticamente, eu e o zagueiro, meu que postando corrida, a bola vem e eu em vez de dominar a bola, eu já domino a bola fazendo um drible, né, que é o famoso drible que eu fiz no Puyol, né, que as pessoas vão imaginar. Que eu corto assim, a bola sai na diagonal, nesse mesmo tempo eu pedalo e volto pro meu lado esquerdo. Então o zagueiro meu que faz assim e faz assim. Fica perdidinho. É, e aí nessa eu dou um toque um pouquinho mais forte, sai o goleiro do gol, sai o goleiro do gol, aí eu dou mais um toquinho já quase no limite, tiro do goleiro, eu já tiro do goleiro e já bato pro gol. E a bola meio que passa debaixo da mão do goleiro e esse toquezinho suave na mão do goleiro fez ela pegar uma curva e entrar pro gol. Porque a ideia minha era o cruzamento pro próprio Valdívia. Que tava chegando na área. Que tava chegando e que fez o lançamento. E aí quando eu bato assim cruzado pro gol, a bola bate na mão do goleiro. E esse desvio na mão do goleiro faz ela ir pro gol. E aí, gol, saio comemorando. Se eu não me engano, o primeiro cara a chegar a me abraçar é o Valdívia. Aí eu abraço o Valdívia, dou um beijinho assim na cabeça dele e... Perfeito! Não foi isso? É, foi um golaço. Foi um golaço. Ele tentava o lançamento pro Felipe no meio do caminho, o Martinez cortou. E aí o Valdívia, lançamento pro Denilson, a posição é legal. Ele domina, faz o corte, mais um em cima do Negrete. Adiantou a bola, saiu o Eduardo, o gol aberto, a batida, a bola vai entrando. Gol do Palmeiras! Denilson! Você ficou marcado também no Palmeiras. Você conseguiu tirar aquela coisa de São Paulo, até com a torcida mesmo, né? A torcida te abraçou depois. Depois do clássico, né, Thiago? A gente fez um clássico em Ribeirão Preto contra o São Paulo. E aí eu fiz um gol de pênalti. Naquele momento, o São Domingo tava 1 a 0 pro São Paulo. Acho que tava 1 a 0 pro São Paulo. 1 a 1. Foi, 1 a 1. E aí teve o pênalti, nesse 1 a 1, meio que o Negrete titubeou ali pra bater o pênalti, que acho que era o Valdívia o primeiro e o Diego o segundo. O Alex Menino tinha sido substituído, que ele era o batedor. É, aí eu falei, não, dá a bola aqui. Fui, bati o pênalti e fiz. O Rogério caiu pra um lado, eu bati nesse canto daqui, no canto esquerdo do goleiro. E aí saí comemorando com uma raiva, assim, extravasando. Pra quem tinha dúvida se ia comemorar ou não, acabou ali, né? Isso, é. Aí a partir daquele momento, hoje, graças a Deus, tudo certo. Mas aí aumentou um pouquinho mais a rejeição de parte da torcida do São Paulo, que não conhecia a história. E passei a ser muito querido pelo torcedor palmeirense. Com 61 pontos, Denilson não deu show, mas pelo menos conseguiu ficar longe da lanterna. Sétima posição do nosso ranking. Ah, não, perdi pro Amaral? Porque ele fez 85 pontos. O Roger Flores empatou com ele agora, 85 também. Não, o Roger Flores, pô, o Roger Flores é crânio, né, moleque é letrado, caramba. Fala bem, nós é maloqueiro, caramba. Aí o Amaral, por que você foi bem? É, por que eu só bebo água. Aí ele falou que a galera que bebe uma cerveja não lembra muito. Ah, então você tá falando que eu bebo, né, Maral? Não vai esquecer. E eu desafio o Serjão, grande Serjão, ex-goleiro do Palmeiras. E você, vizinho, Viola. Quero só ver, irmão, que silêncio na cabeça, se você é, pá mesmo. Tá desafiado vocês dois. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto